Olá, a partir de agora você confere as principais notícias da semana. A nossa primeira reportagem é sobre um grupo voluntário que está alfabetizando imigrantes na língua portuguesa aqui em Passo Fundo. Raiva em bovinos? A região está em estado de alerta. E no esporte a gente confere as principais novidades para 2019 da equipe feminina de vôlei BS Bills UPF. E ações de estudantes da UPF levam a nutrição para dentro das escolas públicas. E também realizam desfile de moda com as principais grifes da cidade em mais um Passo Fundo Fashion. E tem ainda o seu Nico ensinando a fazer ovo de colher em casa. A gente começa o programa mostrando uma ação que acontece aqui em Passo Fundo. É um grupo voluntário que está alfabetizando imigrantes na língua portuguesa. Na reportagem você entende por que isso é tão importante. Solange é a minha dentista. Aquele é o jornalista. Essa é a minha casa. Determinar noções de espaço, tempo e posse é algo que todos nós aprendemos ainda na escola durante a alfabetização. Mas aqui, essas noções ganham outro significado. Na sala futura, todos os sábados, imigrantes aprendem uma nova realidade. O Davi ajuda na tradução da professora Aimé. Ele veio do Haiti e mora no Brasil há dois anos. Por aqui, o francês e o crioulo foram trocados pelo português. E hoje, ele facilita para que os colegas também aprendam a nova língua. Quando chega aqui, você não sabe nada, nem consegue entender o português também. Como é que você vai arrumar emprego. Essa aula ajuda a nós bastante. É melhor para nós, para conseguir entender no meu serviço também. É melhor para nós, né? As aulas acontecem nessa sala há pelo menos um mês. Mas o processo é complexo, porque envolve um certo desnível dos estudantes. Os imigrantes que já estão no Brasil há mais tempo, já são praticamente fluentes na língua portuguesa. Mas os demais encontram uma certa dificuldade, porque praticamente não entendem e não falam o idioma. Por isso que essa aula é tão importante, porque ela insere os imigrantes no novo território a partir da língua. Nas aulas, os alunos praticam a escrita, leitura e o diálogo em português. A professora Aimé é voluntária. Ela percebeu a demanda por conta do alto número de imigrantes no estado. Eles vêm principalmente do Senegal, Haiti e Bangladesh. Hoje, não se tem um número exato de imigrantes em passo fundo. Mas a procura pelas aulas voluntárias cresceu. Já são 12 alunos que buscam a alfabetização da língua portuguesa. Nós observamos que vários deles precisavam de emprego e precisavam dessa ajuda social. Fazer o imigrante se sentir bem aqui no Brasil, né? Porque por não saber a língua, por não ter emprego, muitas vezes não se sente confortável aqui no Brasil. Então, esse também é um dos nossos objetivos. E os cadernos e as realidades se confundem no processo de aprendizado. Aos 25 anos, Tomás deixou o Haiti e a profissão de cabeleireira. O português ainda é novidade e um desafio a ser superado. Muita dificuldade porque no meu país não sabe português. Quando eu vim aqui, eu aprendi um pouco. Eu vim à escola, tenho muita gente e deve ajudar meu também. A proposta é continuar por anos até e eu não só auxiliá-los com as aulas de português, mas se eles precisarem de alguma palestra para arrumar emprego ou qualquer outra demanda, né? E na verdade, a gente prepara até pessoas para estarem trabalhando com esses imigrantes, né? Nós visamos outras cidades aqui do Rio Grande do Sul também. Pouco a pouco, a língua contribui para a inserção dos imigrantes na sociedade brasileira. Porque só quem já experimentou viver em um país longe da cultura e da língua nativa sabe como é. É muito importante para nós, sim, muito importante. Senão, eu acho que aqui está... ninguém não vem aqui. É muito importante para aqui. O melhor dos últimos cinco anos, assim se espera que sejam os resultados do comércio de Páscoa desse ano. Tem coelho de pelo, de palha, de papel, até de plástico. Tem para todos os gostos, para enfeitar aquela cesta de Páscoa. E tem cesta modesta de R$ 5,99. Tem cesta robusta de R$ 159,90. Esta loja resolveu inovar. Fez cestas com vaquinha de pelúcia no lugar do coelho. Até com um caminhão levando os ovos. Fez também um ovão com 3 quilos. Para levar esse para casa, R$ 399,00. Aqui também tem ovo de chocolate sem lactose. Nós temos os ovos aqui que são feitos à base de leite e soja. E quem tem esse problema pode aproveitar esse período e se saborear também. Está todo mundo aproveitando para faturar um pouco mais nesta data especial. Até mesmo os índios, que não tem na cultura original deles a Páscoa como um dia especial. Eles aproveitaram para usar da criatividade. Fizeram as cestas de palha com carinha de coelho. E para aquelas pessoas que gostam de manter a tradição, mas que estão com um pouquinho de preguiça, eles estão facilitando a vida. Estão vendendo chá de Marcela a R$ 5,00. Dona Maria já garantiu a Páscoa dela e da neta, mas achou tudo muito caro. Vai fazer o ovo de chocolate em casa. É derreter a barra de chocolate e passar na forminha. Primeiro engraxa a forminha com margarina e depois derrama o chocolate derretido em cima. A Páscoa deste ano promete, viu, com relação ao ano passado. As vendas no comércio de passo fundo podem aumentar em até 10%. Será a melhor Páscoa desde 2014. É que o consumidor está mais confiante. A taxa de desemprego diminuiu, principalmente na nossa cidade e na nossa região. E com isso as pessoas realmente podem adquirir mais produtos e também se sentem mais à vontade em comprar. As lojas estão a todo vapor e o movimento vai aumentar ainda mais. Um aumento pelo menos de 60% a 70% da procura. Então é muito importante se precaverem e tentarem vir antes, porque na última hora pode ser que não encontrem o que estejam procurando. Nesse ano, pelo menos 70 mil pessoas daqui de passo fundo devem ser imunizadas contra a gripe na rede pública de saúde. Mas para isso acontecer, a campanha deve ser intensificada. A campanha começou há cinco dias e já registra uma boa procura de pessoas. Aqui na Central de Vacinas em Passo Fundo, o choro do Henrique de nove meses sensibiliza, é claro, mas o sentimento de proteção supera tudo. Ele está com as vacinas em dia? Sim, tudo certinho, tudo em dia. Ele leva controladinha, carteirinha? Sim, tem que, né? Tem que ser responsável. A campanha de vacinação começou na quarta, dia 10, e nesse momento prioriza as gestantes, as mulheres grávidas e crianças acima de seis meses até os seis anos de idade, que é o caso aqui do Eduardo. O choro faz parte, né, mãe? Faz parte, faz parte. Isso é importante. É importante, esse período da campanha de vacinação. Ai, dói tanto assim. Desde que a gente começou a imunizar a população, a gente vê que a questão de internações reduz, né, o período também da doença, também às vezes a pessoa tem uma doença um pouco mais branda, mais leve, e acaba tendo então uma recuperação mais rápida, né, então reduz muito a morbidade, né, e a gente acaba tendo uma prevenção melhor da contra-influência. E quando os pais chegam para vacinar os pequenos, os profissionais aqui da central de vacinas já olham o cartão de vacinação para ver se não está faltando nada. A criança chega para vacinar contra a gripe e já se protege contra meningite, a febre amarela. E as gestantes precisam estar atentas ao calendário de vacinas. A Daniela está no sétimo mês de gravidez e nem lembra mais a última vez que pegou uma gripe. Então, cada vez que a gente puder fazer uma vacina que está aí, que está sendo disponível para todos nós, a gente tem que apoiar essa campanha. Você se vacina a seguida, todos os anos? Faz mais de 10 anos que eu me vacino. E tem gripado ou não? Não, não, não tem nem eu nem meu filho. Meu filho, inclusive, mais velho tem renite alérgica. Ele sempre faz a vacina antes da campanha, inclusive, mas sempre, nunca, nunca tivemos mais questão de gripe. Região em estado de alerta, pelo menos 16 focos de raiva herbívora foram registrados no estado. Na região, a fiscalização já registrou pelo menos 60 mortes de gado por causa da doença. No estado do Rio Grande do Sul, foram registrados 16 focos de raiva herbívora em nove municípios. Na região de Soledade, 12 propriedades foram atingidas e mais de 60 animais mortos. Isto já coloca a região de Passo Fundo em estado de alerta. Nós identificamos que, atualmente, na região de Passo Fundo, existe a agressão à mordedura de morcegos hematófagos em bovinos e equinos. Então, hoje, isso nos traz um alerta, porque existe o vírus circulante na região de Soledade e existe o principal transmissor da doença aqui na nossa região. Em Passo Fundo, a Inspetoria Estadual atende mais de 3 mil produtores. O número expressivo prejudica o trabalho de fiscalização, que não acontece em todas as propriedades. A melhor maneira de a gente abrir uma investigação é com essa informação vinda do produtor e, a partir daí, a gente vai especificamente naquela propriedade para investigar. Esta propriedade de 60 hectares tem mais de 600 cabeças de gado, entre vacas de leite e búfalos. O monitoramento, feito pelo proprietário, é através das notícias da mídia sobre possíveis focos nas regiões próximas. Normalmente, a imprensa, ao tomar conhecimento desses fatos, divulga. Então, você tem que monitorar para ver quando está chegando perto da sua propriedade. Eu acho que um nível de pelo menos 50 quilômetros de distância já é um índice não muito seguro. Então, enquanto ela estiver a maior distância que 50 quilômetros, ainda não há preocupação. Mas se ela baixar dessa quilometragem, nós temos de entrar com vacinação para garantir. Porque depois que o animal pegar raiva, o destino é a morte. A Mantino já fez parte da equipe de fiscalização da Inspetoria Veterinária, nos anos 70. E lembra de um foco de raiva herbívora na época. Imaral e casca, né? Então, naquela oportunidade, ela assinou muito, inclusive, para Passo Fundo. E aí, nós buscamos a vacina, vacinamos todos os nossos animais. E, felizmente, ficamos livres do vírus da raiva. O morcego é o principal transmissor de raiva entre animais. Os ataques dos morcegos que se alimentam de sangue, os hematófagos, estão quase sempre associados à ação do homem sobre o ambiente. Alagamentos, desmatamentos, queimadas são possíveis causas. De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em 2018, o Rio Grande do Sul apresentou 34 focos de raiva em 24 municípios do estado. A raiva é uma doença grave que pode ser transmitida através da mordida do animal contaminado, ou até mesmo através da saliva dos animais. Para a professora Gisele, responsável pela disciplina de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública, a alta taxa de mortalidade e o contato direto do homem com os bovinos coloca esta doença como de extrema importância para a saúde pública. No caso dos bovinos, representam também um problema de saúde pública em função do contato com os seres humanos. A mesma saliva que a gente se refere ao risco do morcego, a saliva do bovino infectado também é possível, é um potencial contaminador para o ser humano. Então, as pessoas que têm contato íntimo com esses animais, nas propriedades rurais que foram afetadas, já estão em atendimento para que ocorra todo um protocolo de profilaxia pós-exposição. Mesmo sem nenhum caso na propriedade, o agropecuarista reconhece que falta uma atenção mais apurada. Sim, sem dúvida. A gente cuida, mas como não existe caso de raiva na minha propriedade, a gente às vezes desleixa um pouco, né? Esse aqui é o problema. O principal conhecedor é o produtor, que precisa ficar atento. Ele deve identificar se existe ou não agressão à mordedura do morcego hematófago nos seus animais de produção. Se houver a existência dessas lesões, ele deve procurar de imediato a inspetoria para a gente abrir uma investigação. Nós temos que continuar a vigilância pela Inspetoria de Defesa Agropecuária, pelo Centro Estadual de Vigilância, que também tem trabalhos e programas específicos para controle da raiva no Estado. Mesmo sem casos registrados na região de Passo Fundo, a orientação da Inspetoria é que seja feita a vacinação preventiva. E a seguir, a equipe de vôlei BS Bios UPF apresentou o elenco de 2019 e ainda o sonho de muitos jovens em se tornarem atletas. Música Voltamos e agora a gente fala de esporte. É que tem renovação dentro e fora da quadra. Confira agora as novidades da equipe de vôlei BS Bios UPF. Depois de quase 30 anos como treinador, Gilberto Belaver assume pela primeira vez o cargo de diretor técnico. Segundo ele, o objetivo é organizar e melhorar o andamento do time, agora como gestor. Ganho o grupo com isso porque na minha experiência dentro do vôleibol eu posso agregar na parte dos bastidores, e a gente já está fazendo isso, e deixar o técnico, a comissão técnica com calma para trabalhar. Às vezes eu senti a falta disso também, fazendo a função de treinador e fazendo a função, às vezes, de diretor técnico, sem ter esse nome. E isso é importante para o treinador. O treinador tem mais calma, mais concentração para executar a parte dele, que é a parte de treinar o time em quadro. Quem assume a direção da equipe é Rafael Machado, licenciado em Educação Física pela UPF, e agora se dedica a seguir com a boa fase do grupo. A expectativa é muito grande, né? Como sou muito jovem ainda, é outra responsabilidade, é uma outra visão de trabalho, né? Mas estou sempre buscando trabalhar em conjunto com o grupo, com a comissão técnica. Mas além das renovações fora de quadra, a nova equipe também sofreu alterações. Algumas meninas vieram de fora, Paraná, Manaus, tivemos algumas renovações. Algumas meninas voltaram para a equipe, por exemplo, a Jordana, que foi nossa capitã, resolveu parar por um tempo para finalizar a faculdade, agora retornou de novo para o grupo. Então o grupo está mais novo, até em relação à idade, mas um grupo bem bacana na questão de união. Na apresentação, atletas e comissão técnica subiram ao palco. Todos são estudantes da UPF em diferentes níveis e cursos. Nós temos esse propósito, né? De incentivar o esporte na nossa instituição. Então é algo que a gente faz com muito gosto, com muito desejo, para que eles também possam ser espelhos para outros jovens que estão vindo e que poderão ter no esporte ou em tantos outros projetos uma perspectiva de futuro. O próximo desafio é a Copa Sul, disputada entre quatro equipes do Rio Grande do Sul e do Paraná. O grupo também participa dos Jogos Universitários Gaúchos, do Circuito Sesc e do Campeonato Estadual, caso se confirme nesse ano. A equipe feminina de vôlei BS Bios UPF existe há sete anos. É bicampeã gaúcha, bicampeã da Copa RS e hexacampeã municipal. Muitos jovens têm o sonho de se tornarem grandes jogadores de futebol. Nessa semana, um observador técnico do Grêmio esteve aqui na UPF para recrutar possíveis atletas. Um drible, no momento certo, pode fazer a diferença na vida destes adolescentes. E cada um está dando o máximo do que sabe na seletiva para conquistar uma oportunidade. Adriel tem 15 anos e joga na categoria de base do Juventude, em Caxias do Sul. Mas essa história começou bem antes. Aos 10 anos, ele saiu da casa dos pais, em Itaqui, e foi morar com o tio. No início é difícil, porque é pequeno, mas como é um sonho que a gente tem, tem que correr atrás. Vale tudo. Vale tudo. Olhe os atentos no campo e também na prancheta. O observador faz anotações sobre o desempenho físico dos atletas que estão em campo. Os melhores podem ser selecionados para um novo teste, lá em Porto Alegre, no Grêmio. Ou seja, esse aqui pode ser o início de um grande sonho. Gustavo é observador do Grêmio. Viaja o Brasil à procura de novos talentos no futebol. O Grêmio, acima de tudo, ele leva em consideração a qualidade do menino, a projeção que o atleta tem, que o menino tem, tanto fisicamente quanto tecnicamente. E também de acordo com as carências e necessidades que as categorias de base do clube precisam no momento. E aqui tem duas possibilidades. O atleta pode ir direto para uma avaliação no Grêmio, com os times de base, ou ser selecionado para treinar no núcleo de captação do time na cidade de Ernestina. Nosso objetivo é captar o atleta, fazer o trabalho necessário e encaminhar para o Grêmio. Se ele já está em um nível bom, que já possa chegar lá e ser competitivo, a gente caminha direto para lá. Se não, a gente faz esse treinamento antes, para chegar em um nível bom lá e poder seguir a carreira lá no Grêmio. Foram três jogos para observar os atletas. No início da tarde, eram 80 inscritos. No terceiro jogo, mais da metade já tinha sido dispensada. E no fim do treino coletivo, a maior expectativa será que alguém tinha sido selecionado? Teve um atleta que a gente aprovou para fazer a avaliação em Porto Alegre. Sabe aquele menino que mostramos no início da reportagem, o Adriel? Pois é, foi ele. Ficou um pouco nervoso, mas depois abriu o sorriso. E o tio estava lá, acompanhando tudo. É o sonho de muitas crianças, jovens, todos eles. E para mim é uma alegria. Eu sempre acreditei no potencial dele e eu acredito que vamos para mais uma etapa. A gente sabe que não é fácil, mas já é um primeiro passo para o futuro. Poder ter a oportunidade de ir lá agora em Porto Alegre, onde é mais um desafio, mas estou muito feliz. Espero aproveitar lá também. Foi emocionante ouvir o teu nome. Foi, claro. Estava esperando para ver se esse eu, e graças a Deus foi. Outros sete atletas foram selecionados para treinar no núcleo de captação do Grêmio, que tem parceria com o projeto Atletas do Futuro, do curso de Educação Física da UPF. Então eles passam por esse período de adaptação e a gente procura potencializar as características deles para eles poderem chegar no Grêmio e disputar o espaço deles lá. Nutrição escolar. As estudantes de nutrição aqui da UPF estão nas escolas municipais de educação infantil para mostrar para os pequenos a importância de uma alimentação saudável. Olhos atentos na história da galinha Maricota. Fazendo o final, o que ela botou? Tinha pão? Mel? Tinha mel? Tinha mel, não? Tinha ovo? Banana. Banana. Quem que queria botar a banana? Depois de alguns empecilhos, Maricota finalmente conseguiu comer o sanduíche com pão, milho, quirela e ovo. A história inspirou o lanche dessa criançada, mas com uma adaptação. O sanduíche ganhou um colorido especial. Não estava saboroso esse sanduíche? Sim. O que você colocou nele? Cenoura, beterraba, ovo. Tudo isso faz parte de uma das oficinas desenvolvidas pelas alunas da nutrição da UPF. Além da avaliação nutricional e o teste de aceitação dos alimentos, as atividades lúdicas servem como um apoio na hora de inserir alimentação saudável na vida dos pequenos. Como o estágio de saúde coletiva visa conhecer as atribuições do nutricionista na área da saúde coletiva, nesse estágio, principalmente a questão da alimentação escolar, ele consegue ver todas essas atividades que o nutricionista desenvolve nessa área. E também interagir com eles com atividades lúdicas que envolvam a alimentação, com o objetivo de melhorar a alimentação dessas crianças. Desde o início da faculdade a gente aprende que é importante a alimentação saudável, principalmente na infância, e aqui a gente tenta, acho que é um dos melhores estágios que a gente faz no último ano da faculdade. Positivo para as estudantes e também para as crianças da educação infantil. Esses projetos de educação nutricional, então, fortalecem principalmente o vínculo com o alimento e tem bastante valia em relação à questão de incentivar os novos hábitos alimentares, na construção desses hábitos alimentares para as crianças conhecerem alimentos que às vezes não são do cotidiano delas na família. Então, a escola tem esse objetivo, né? De incentivar uma alimentação adequada e conhecer novos alimentos. Agora a gente fala de moda. É que estudantes do curso de design de moda aqui da UPF foram os realizadores da primeira edição do Passo Fundo Fashion. Organização intensa desde cedo. Nos bastidores, os estudantes de design de moda da UPF eram os responsáveis para que tudo saísse conforme o planejado. Foram necessários 15 dias para montar todos os looks do evento, que faz parte da disciplina de produção de eventos e marketing. Oportunidade ideal para viver o real mundo da moda, além das teorias. Agora a gente pode ver como é a vivência, de como é estar no mercado e de conhecer quem já trabalha hoje, que é as nossas expressões também, sabe? E de como isso pode nos crescer, tanto na faculdade agora, nesse último ano, e de como nos cresce para a vida, produzindo evento e tudo mais. Um evento de moda desse tamanho é inovador na região. Pelo menos 30 marcas ganharam destaque. Ao todo, foram produzidos 250 looks com roupas e acessórios. É onde o aluno, através de uma apresentação de uma coleção, ele consegue apresentar de acordo com o lifestyle e da maneira mais apropriada e que proporcione uma venda. Isso foi muito bom, dá uma visibilidade maravilhosa para o curso. Os alunos também participaram, então ele, além de tudo, é uma atividade de extensão e de divulgação. Na plateia, atenção para as coleções de outono e inverno, tanto para o público feminino quanto para o masculino. E todo mundo que passava pelo shopping parou para assistir as novidades e o trabalho de quem vive dos significados da moda. Daqui a pouco eu volto para mostrar a nossa agenda para o fim de semana e as aventuras do seu Nico fazendo ovo de colher. Música Os covers são assunto no quadro da rádio desta semana. Quem nos conta mais é o Jonatas Koste, da Rádio UPF. O cover certo, na hora certa, pode aproximar o artista do seu ídolo. É o caso do Weezer, que no início do ano lançou um disco de covers cantando também Tear for the Fierce. Acabou que eles fizeram agora um show juntos no Coachella e tocaram também juntos no Jimmy Kimmel. Música É o caso também do Duca Lendecker, que com um dia especial foi regravado por Chima Roots e regravado também pelo Tiago York. Música E nessa semana, saindo do forno, lançamento do Nando Reis, disco cantando Roberto. Nenhum Roberto, mas às vezes chego perto. Só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante. Tá pensando em fazer alguma coisa nesse fim de semana? Veja os convites de atividades culturais que a gente trouxe pra você. E aí pessoal de Passo Fundo, dia 20 de abril, a gente vai estar aí, a Renascente-se na Casa de Cultura Vaca Profana. Vamos chegar juntos, galera. Chegar. Bora. Olá, convite para o próximo sábado, dia 20 de abril, sábado de Páscoa, vai ter um encontro chamado Pra Semear Palavras e Plantas. É um encontro de troca de mudas e de livros, um encontro aberto, gratuito, pode chegar a todo mundo. E a gente vai estar lá das 7h ao meio-dia, sábado de manhã, conversando sobre cultura alimentar, sustentabilidade, redução do consumo, cidades mais verdes e mais saudáveis para todo mundo. E sobretudo o encontro, o bate-papo, para a gente reunir pessoas e fazer trocas interessantes. E esse encontro vai acontecer na Avenida Brasil, bem perto do Colégio de Fagundas dos Reis, na Praça Renan Maria Catarina, onde tradicionalmente acontece a Feira Ecológica de Passo Fundo, uma feira de produtores familiares que produzem sem agrotóxicos. Então, todos convidados, levem um mate, uma canga, também sacolas ecológicas para fazer a feira, quem quiser. E cheguem lá. Até o próximo sábado, dia 20. Um espetáculo que está em cartaz há 7 anos, já foi visto por muitos jovens e conta de maneira divertida lendas e histórias do folclore gaúcho. A Companhia do Armazém de Santa Maria esteve em Passo Fundo para apresentar o espetáculo Leões do Caveirá. O gaúcho entra falando alto, chamando a atenção da gurizada. Em Pernas de Pau, o ator interpreta esse gaúcho tradicional, contado em tantas e tantas histórias por autores importantes da nossa cultura, como João Simões Lopes Neto, por exemplo. Aí dentro dessa pesquisa que a gente estava fazendo do gaúcho, a gente começou a ramificar. A gente começou para criança, aí a gente começou a pesquisar adulto e paramos no adolescente. E aí nesse espetáculo, o que a gente percebe? Para te entrar no universo do adolescente, tu tem que quebrar algumas regras. Eles gostam de quebrar regras. Então se a gente for ser muito formal, a gente não vai conseguir chegar neles. O espetáculo Leões do Caveirá é uma mistura de música. Com um teatro. É um enredo que conta a história de um grupo de andarilhos vindos da região do Caveirá, lugar de serros que se estende entre Rosário do Sul e Alegrete. Na Revolução de 1923, entre Maragatos, os revolucionários, e os chimangos, os legalistas, o Caveirá foi o santuário do Maragato Honório Lemes. O caudilho assustava seus inimigos pela valentia. Por isso recebeu o apelido Leão do Caveirá. Na peça, o Caveirá viaja em busca de suas verdadeiras origens. Através de contos, lendas e cantigas, os andarilhos compartilham suas músicas e suas descobertas. Meu sonhão do Caveirá, estou chegando para contar. Na história, se incluir, é também a alegria que você não verá. Desmistificamos um pouquinho algumas lendas que, às vezes, na hora de ler algo, as pessoas ficam, ah, será que é legal? Será que não é? Bom, eu tenho certeza que as pessoas vão se sentir despertadas do interesse para ler obras, para buscar as informações na literatura, através da bagunça que a gente faz aí. O espetáculo é financiado pela Lei de Cientiva Cultura do Rio Grande do Sul, através do patrocínio da Filipe Morris do Brasil. A realização é da produtora de passfundo, De Marim. O projeto Circuito Cultural Gaúcho já está na terceira edição. A gente já está há 12 anos no mercado, então agora, quase dois anos em passo fundo, não é fácil. É um ramo bem, bem difícil, que tem pouco apoio, mas a gente tem empresas consolidadas já no Estado que trabalham há muitos anos conosco. Direcionado ao público adolescente, a peça tem na comédia, na música e na história os ingredientes para segurar a atenção dos jovens. Tem um problema aqui. Falta um personagem. Ah, é verdade. Alguém aí pode fazer o viado? Embora a gente faça brincadeiras com algumas coisas gaúchas, a gente está falando histórias que realmente são lendas gaúchas, contadas de uma forma divertida. A gente usa música gaúcha, os termos são gaúchos, e a gente vai conquistando eles aos poucos. A Companhia do Armazém de Santa Maria tem 11 anos, mais de 20 espetáculos, e em cartaz conta com oito produções. A peça Os Leões do Caveirá está em cena desde 2012. E aí a gente foi conseguindo chegar neles. Assim, a gente foi trabalhando o espetáculo e moldando ele. O espetáculo de hoje, ele é um espetáculo que vem sendo trabalhado e modificado nesses anos. Então, o resultado de hoje é um resultado do longo do trabalho. As finais batalhas, segundo o conto, alguns antigos, foram travadas nos dias de vento norte. Três dias só para o vento norte, para só depois vir o vento no ano. E com ele, a chuva é a viração que traz o vento norte. Onde a terra começar, vem do neve, gente, eu sou. Onde a terra terminar, vem do neve, eu sou. Eu sou, eu sou. Ele é repórter especial do programa Hora da Notícia e agora vem ensinar uma receita deliciosa para essa Páscoa. Hoje o seu Nico faz um ovo de Páscoa de colher. A boa notícia é que dá para fazer em casa. O que é que dá para fazer em casa? Pois então, minha gente querida, aqui é o seu Nico para a Hora da Notícia na UPFTV. Eu vinha passando pela rua procurando alguma coisa para comprar para os meus netinhos nessa Páscoa, quando dei de cara com a Madame Formiga. E tem doces maravilhosos aqui. O que tem aqui, afinal de contas, de ovos de Páscoa, moça? Bom, então os ovos de Páscoa, seu Nico, são ovos de colher. Como assim, ovos de colher? Eu não conheço. Você me explica como é que é ovos de colher. Então, a tendência agora são os ovos de colher, que é uma meia casca, meio ovo, com muito recheio dentro. E você acha que a criançada vai gostar disso e o pessoal que eu vou levar lá para casa uns desses? Tenho certeza que eles vão amar. Ah, mas então eu quero dar uma olhada, quero conhecer todos os mais deliciosos que a senhora tiver aqui na Madame Formiga. O nosso cardápio, você pode montar o seu ovo com os recheios e coberturas que você quiser. Eu gostei de todos, achei muito bonito, eu vou querer alguns sim. Mas eu queria te pedir uma coisa, será que eu poderia saber como é que vocês montam esses ovos de colher aí? Pode, pode, vou te dar uma chance. Vamos lá para a minha cozinha que eu vou te ensinar a fazer. Mas que alegria, eu vou querer muito mesmo é saber como é que faz isso, vamos para lá. E então, gente bonita, finalmente vou matar a minha curiosidade de saber como é montado o ovo de colher. E para isso, consegui adentrar aqui nesse recinto muito secreto, que é a cozinha da Madame Formiga com a Grazi. Conta para nós como é que é montado o Grazi. Olha, seu Nico, não é qualquer pessoa que eu trago aqui na nossa cozinha, né? Mas como o senhor pediu com jeitinho, então vamos preparar o nosso ovo de colher. E qual é o ovo que nós vamos aprender a preparar hoje? Então, o ovo hoje é de leite ninho com Nutella. Muitos docinhos e muita Nutella. Primeiro passo, nós vamos rechear essa meia casca com um bastitante Nutella. Eu tenho uma dúvida, Grazi, é, dá para lamber as embalagens das coisas depois? Dá, dá. Qual é o próximo? Pode levar a embalagem embora. Opa! E o próximo passo, a gente vai completar a casca com mousse de leite. Meu Deus do céu, que coisa bonita que tá, isso deve estar muito bom. Eu tô me coçando o nariz de vontade de comer esse doce, rapaz, que coisa boa. E a seguir... E a seguir agora, Gaúcha, eu ia pedir para te lavar as mãozinhas ali e vai colocar os docinhos. Ah, mas eu já lavei, ó, e chegou a sair a tinta da minha zoinha, guria. Deixa eu ver. Ah, mas eu quero sempre te colocar, me ajudar a colocar os docinhos em cima, pode ser? Vai ser um prazer. E aí, eles vão assim do lado. Isso. Bem pertinho. Isso. O que é esse doce mesmo? De leite ninho e com leite. Ah, leite ninho e com leite condensado. Olha aí, pessoal que tá em casa, que delícia. Mais ainda? Mais. Jesus, amado, que delícia. Agora nós vamos finalizar, esse aqui é o toque da confeiteira, tá? Agora nós vamos finalizar com a Nutella. E a pessoa que não tem uma confeiteira profissional, assim, como é que faz em casa? Vai, a pessoa mesmo fazendo. Vai, vai, consegue, é bem fácil. É difícil fazer ficar tão bonito esse negócio, como tá sendo feito aqui. Tá pronto? Tá pronto. Agora é só comer. Agora é só comer. Essa é a parte que eu vinha esperando há muitos anos, porque eu só via na casa das pessoas, eu nunca tive condição financeira de comprar um ovo bonito desse, mas hoje é um grande dia pra mim e todas as pessoas grossas que estão aí olhando em casa. Olha, a boca salivando, né? E com licença. Que delícia, rapaz! Isso aqui é pra lambuzar o bigode do veio. Oh, beleza! Muito bom, muito bom! Natamil pra madame formiga. Olha que beleza! Só vou comer mais uns oito ou dez pedaços aqui. Sai pra garimitar. Por hoje é isso, a semana termina aqui. Lembrando que sempre dá pra acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Eu agradeço a sua companhia. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti